Bom gente, estamos aqui em Jersey City e hoje é 4 de julho, está tendo a festa da independência dos Estados Unidos e estamos no meio de uma feira que está tendo aqui na rua, várias barraquinhas de comida, frutti truck e é isso, eu vou filmar um pouquinho para vocês, para vocês terem uma ideia como que é e vai ter show aqui e às 9 da noite vai ter uma queima de fogos e eu vou filmar para vocês Música 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 Acabamos de pegar o nosso almoço e para vocês terem uma ideia, para ver como o americano é bem saudável a única coisa mais saudável que a gente achou foi um cheeseburger com batata um cheeseburger com batata e tem um monte de pomba aqui ó, aí as criancinhas ficam atacadas então, aí agora a gente sentou aqui, vamos ficar aqui até a noite para ver os fogos que os fogos vão provavelmente ser soltados ali e é isso, agora eu vou comer e depois eu gravo mais alguma coisinha Música Pessoal, estamos a uma hora do espetáculo e eu vou filmar para vocês como que está aqui que tem mais de duas mil pessoas já, faltando uma hora para o espetáculo ainda eu já estou aqui grudada na grade, na minha frente só tem o mar, então, ou seja, estou no melhor lugar estou bem no meio aqui no prédio top tem uma balsa onde vai soltar os fogos bem na minha frente e tem uma galera enorme aqui atrás de mim, na lateral eu vou filmar o gerazão para vocês e é isso gente, está lotado tchau, tchau tchau, tchau pessoal, curte um pouquinho agora do show de luzes que está tendo no Imperio State que é o prédio onde foi gravado o filme do King Kong é a hora que o King Kong sobe no prédio, é esse prédio aí que é, então, se vê que você vai lá, você vai lá Ai, que aninho feliz! Olha lá, tá vendo? Os olhinhos e a boquinha. Olha lá. Que legal! Eles podiam tentar fazer a bandeira, né? Ficasse bem legal tentar fazer a bandeira. Ou seja, que a bandeira... Que legal, gente. Certo. Que legal! Certo. Certo. É o que você quer dizer? Certo. 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa, essa câmera lá atrás, meio vampiroso . 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 Uma chave Ah, oi, oi Oh, oi Eu acho que tá Nossa, vem muito pertinho assim, né? Olha, olha Olha que lindo é esse? Acho que nem em Santos, a gente nunca fica tão bonita Eu acho que não é isso A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Estamos tentando voltar para casa, já acabou os fogos, foi uma delícia. Estamos aqui no trem, está lotado, lotado. Olha isso. Esse é o segundo trem que está indo para a Bayonne. E estava um policiamento muito doido lá, tipo, estava totalmente uma loucura. A gente saiu correndo assim, aí tipo, ai, você que nem vai para a Bayonne, você que nem vai para a Bayonne. A gente entrou no trem, tipo, foi uma loucura. Agora estamos aqui tentando chegar em casa, de pé. O Brasileira Alto, de pé, né? Tem muita gente. E vai entrar mais gente ainda. Meu Deus. Gente, eu esqueci de encerrar o vídeo, então eu peço desculpas. Mas foi isso, esse foi meu 4 de julho, foi o primeiro 4 de julho que eu passei aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis ver, tipo, os fogos, o 4 de julho e tudo mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.